E aí pessoal, tudo bem? Anderson aqui, nós estamos em Bonito no Mato Grosso do Sul e hoje nós vamos fazer um dos passeios mais esperados aqui da viagem, que é a flutuação no Rio da Prata essa flutuação é diferente de um mergulho, você praticamente coloca um colete respirador e você vai boiar é totalmente diferente de nadar, então nós vamos lá no parque ecológico do Rio da Prata e lá nós vamos fazer, eu vou mostrar para vocês como foi essa experiência, vamos lá e se você vai vir a Bonito ainda e está procurando informações, eu gravei um vídeo também que eu contei sobre alugar carros, sobre as estradas, hotéis, pousadas, passeios então dá uma olhadinha nesse card que está aqui em cima e vai te ajudar um pouquinho também nas decisões aí da sua viagem para Bonito, fechou? Vamos lá para o passeio Gente, chegamos hoje aqui no Rio da Prata Recanto Ecológico onde nós vamos fazer a flutuação no Rio da Prata, um dos mais famosos aqui de Bonito a gente vem de carro, você pega um bom trecho de estrada de chão batido mas chega tranquilo e vamos lá, vamos ver como é que vai ser esse rodeio eu estou ansioso porque esse aqui é um dos mais esperados do nosso passeio e vamos lá, vamos ver que legal lindo, né? lindo demais bom gente, assim que entra no parque, que chega o horário do seu passeio, o guia vai chamar vai dar um monte de orientação, a roupa de neoprêmio, máscara de mergulho, sapatilha tudo está incluso no passeio, você não precisa levar nada a não ser roupas mesmo sua, toalha de banho porque depois você vai tirar a roupa de neoprêmio, vai ficar molhado então você tem que vestir uma roupa de volta então é legal levar uma roupa seca para o retorno do passeio e aí a gente chega numa área que tem um poço que é raso e dá pé para treinamento para quem não sabe nadar, para quem nunca colocou uma máscara de mergulho e aí tem um tempo lá de adaptação que fica dentro da água, que dá pé você fica em pé, você treina, respiração, você boia quando estiver tudo ok e ainda dá um treino em volta para você nadar para você sentir como é assim que o guia sentir que todo mundo está preparado então a gente segue o caminho, vou mostrar um pouquinho, vamos lá aqui a gente chega num trecho só para tirar foto e ter uma noção do rio coisa linda, gente aqui é a área de adaptação, gente aqui é onde a gente faz um mergulho, faz um teste você boia, você vê se está tudo bem e já é lindo aqui, né? o passeio tem uma duração de 4 horas mais ou menos por quê? porque tem trechos que andam um pouquinho na trilha trechos curtos, né? então são 2 km total de flutuação porém, você tem algumas paradas porque você tem que cortar você desce o rio, vai chegar uma parte que tem cachoeira aí tem um deck para você subir aí a gente dá a volta por trás da cachoeira e continua o percurso, nesse momento dá para você dar uma paradinha, dar uma acalmada respirar um pouquinho acalmar a adrenalina, né? porque dar uma adrenalina é muito interessante e você vai boiando, enfileiradinho vai um atrás do outro, né? enfila e o guia vai monitorando de longe então qualquer probleminha tem um guia por perto tem vários escapes também se alguém passar mal, não quer mais continuar esses decks onde tem essas paradas tem pontos de saída também e o mais importante, né? em algumas paradas onde tem uns decks para o pessoal tirar foto se acalmar tem banheiro também principalmente as meninas que costumam ir mais no banheiro, né? e não é que nem o homem que vai lá e abre e já consegue se livrar de tudo então também tem umas paradinhas lá agora vamos para a água vou mostrar para vocês como é que foi meu, água completamente transparente surreal vamos lá e aí vamos lá vamos lá Tchau, tchau. 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 Vocês viram, gente, que a água é super cristalina. A visibilidade é absurda. Você enxerga muito longe. Não precisa saber nadar. Isso é completamente diferente de saber nadar, tá? Praticamente é flutuar. O colete que você coloca, ele faz você boiar naturalmente. Então você consegue se ajustar, de repente virar de costas, levantar a cabeça, para tirar o respirador, se acalmar. Então é muito tranquilo, tá? Dentre as 10 pessoas que estavam no nosso grupo, 6 nunca tinham entrado na água para fazer qualquer tipo de mergulho e conseguiram cumprir o passeio, que vale muito a pena. Então, se você está vindo a Bonito, coloca esse no seu roteiro. E na volta, gente, tem um belo dom almoço aqui, que está incluso no passeio. Então, peixe, tem carne, tem muita salada, verdura. E essas saladas e verduras são todas colhidas e plantadas aqui mesmo, na fazenda, né? Chamar assim. E aqui tem um doce famoso aqui, que todo mundo fala, doce de leite. Eu gostei do doce de abóbora e tem muitos outros também. Muito legal, gente. Show de bola o negócio. E aí é cheio de área de refeitório, ó. Todo canto. Cláudio ali, depois a gente já almoçou. Até o gatinho aqui, ó, já está com soninho. E olha que é cheio de animais, gente, aqui. Muito. Arara, meu, um monte. Só vindo para a Crê. Muito estruturado aqui o lugar. E se você chegou até o final, obrigado por assistir. A gente tem mais passeios para fazer aqui em Bonito. A gente vai postar também. Eu vou deixar aí embaixo desse vídeo aqui uma lista de todos os passeios que a gente fez. Um grande abraço e obrigado. Tchau, tchau.